Olá, eu sou a Thais Maia e esse é o Migalhas Bioéticas, em que nós conversamos sobre bioética e biodireito. Você também pode me encontrar lá no canal Bioéticas na Prática e no canal Bioéticas. Hoje eu vim falar com vocês sobre uma pergunta, um questionamento que deve estar aí povoando a sua mente e também a de milhares de milhões de pessoas ao redor do mundo. Será que estamos finalmente chegando ao fim da pandemia? Existe um fim da pandemia? Nesse momento atual que eu estou gravando esse vídeo, em abril de 2022, a gente tem visto, testemunhado números satisfatórios, números otimistas, né? Apesar das infecções ainda estarem acontecendo, a gente percebe que o número de hospitalizações tem diminuído, principalmente relacionado a casos graves e também números de óbitos tem dia após dia diminuído. Claro que é muito pesaroso que óbitos ainda estejam acontecendo por conta da Covid, mas esses números eles vêm diminuindo. De outro lado, a gente tem um número de vacinação também aumentando bastante, né? Seguindo alto aqui no Brasil e também em vários países do mundo. E é por isso que chega esse momento de se questionar, será que estamos chegando próximo ao fim da pandemia? No Brasil a gente percebe que vários estados têm retirado as restrições que existiam em relação ao uso de máscara em locais fechados, até mesmo possibilitando a reunião de várias pessoas, né? Essas restrições elas têm caído. E no âmbito federal, a gente vê o governo federal tendo uma movimentação ali por parte do Ministério da Saúde em relação a decretar ou não o fim da pandemia. Então o primeiro ponto que eu quero comentar aqui com vocês e mais importante é relembrar que quem tem a competência, a prerrogativa para determinar o fim da pandemia ou a sua reclassificação para uma endemia, na realidade é a OMS, né? Organização Mundial da Saúde. Ou seja, não são os países que podem decretar ou não o início ou fim de uma pandemia. Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é acerca da possibilidade, num cenário realista que vários cientistas têm aí já afirmado que é possível que a gente venha a conviver de forma sazonal com o vírus da Covid e também as suas variantes. A gente percebe que foram várias variantes desde a Delta e como essas variantes elas vêm cada vez mais demonstrando a perda, o maior contágio, mas a perda da força, né? Entre aspas, né? Da força para levar a internações e casos mais graves e óbitos. Então eu trouxe essa questão aqui para debater com vocês. Quero saber o que você pensa, como que está essa vivência para você, né? Afinal, depois de dois anos vivenciando uma pandemia, cada pessoa teve a sua experiência e acho que é interessante a gente saber como que está aí do seu lado. É isso, até mais!